Oi, quero te convidar para fazer parte de uma grande comunidade educadora, a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós somos uma comunidade acadêmica que ensina e que compartilha aprendizagens com mais de 50 mil pessoas vivendo entre Porto Alegre, Eldorado do Sul e Litoral Norte do Estado. Nós somos uma das maiores universidades do país, referência nacional e internacional em várias áreas do ensino, da pesquisa e da extensão. Temos hoje mais de 90 cursos de graduação de excelência acadêmica nas mais diversas áreas de atuação profissional, entre faculdades, institutos e centros, desde as ciências exatas e da terra, as ciências biológicas, engenharias, ciências da saúde, ciências agrárias, linguística, letras e artes, ciências sociais aplicadas, até as ciências humanas. Aqui temos um universo de oportunidades. Imagine que você pode viver nesta cidade por 10, 12 anos. Sim, não fique surpreso, 5 a 6 anos no itinerário da graduação, depois você faz a pós-graduação, no mestrado ou no doutorado. Por isso que somos também uma ilha de excelência na pós-graduação. Lhe convidamos para ficar residindo conosco. Claro, temos as residências nas áreas de saúde. Só na pós-graduação, temos 100 programas de mestrado e doutorado. Somos mais plurais ainda. Cidadãos do mundo, aqui transito e você pode experienciar com todos eles. Conviver, integrar culturas, idiomas e conhecimentos. Lhe esperamos aqui. Você pode ser um cientista, pode encontrar a solução para um problema da sociedade, pois o ambiente de inovação está à sua disposição. Por outro lado, se você quer ser um empreendedor durante sua carreira, nesta cidade terá alguém para criar um ambiente para isso. E você poderá contribuir para a inovação, aliando o desenvolvimento com o bem-estar social e ambiental. Temos inúmeros programas de incentivo ao ensino, à pesquisa, extensão e ao empreendedorismo. Já pensou? Venha para cá. O seu lugar é aqui. Estamos ansiosos à sua espera. Além dos cursos de bacharelado, a universidade apresenta uma ampla oferta de cursos de licenciatura, voltados para a formação de professores para a educação básica. Desta forma, mostra-se o profundo compromisso com o desenvolvimento educacional e cultural do país e da população brasileira. Os estudantes da universidade contam com professores renomados nas mais diversas áreas do conhecimento, os quais envolvem atividade de excelência em ensino, pesquisa e extensão. A universidade preza pelo respeito à diversidade sociocultural e pela inclusão, contemplando um amplo conjunto de políticas afirmativas e programas de incentivo à permanência dos estudantes. A URGS está sempre aberta para ideias inovadoras. Nosso maior patrimônio são as pessoas e suas ideias. Venha realizar seu sonho conosco.